Você conhece a história da Páscoa? Não! Deus já precisa ouvir isso! Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dEle. Porque Ele é muito bom. Jesus falava de Deus. E cuidava das pessoas. Cusou cegos. E eu comi da Páscoa um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dEle. Essas pessoas que lheam prenderam Jesus. Ele sabia disso. E mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá Ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, eles ensinam uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros. Igual Ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda e acorda e acorda e acorda. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando Ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele. Fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam. Sabe assim mesmo. Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Escutaram o corpo de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem bravo. Pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. E ele até solou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo. Três amigas de Jesus foram lá na gluta. Eles estavam tristes. Porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim. Eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui. Porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus. Aprendeu o que era Deus. Essa história é da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus. Que entregou o seu filho Jesus. Porque ama a gente. Ele ama a mamãe. Ele ama o papai. Ele ama o tio. Ele ama todo mundo. Ele prometeu. E um dia ele vai voltar. E um dia ele vai voltar. Obrigado.